Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre 6 ações que costumam anunciar dividendos agora no mês de setembro. Então a gente pega o histórico dessas ações e vê que no geral elas anunciam dividendos em setembro, então por essa razão estou trazendo esse vídeo aqui. No total são 6 ações, então pode ser que esse vídeo fique um pouco longo. E sobre todas essas ações eu fiz comentários sobre os resultados no segundo trimestre de 2022. Então se você der uma procurada aqui no canal, você com certeza vai encontrar vídeos completos sobre todas essas ações. E se você é novo ou nova aqui no canal, não perca tempo, se inscreva, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, porque se você estiver inscrito ou inscrita no canal você não vai perder meus próximos vídeos, já que eu faço vídeos diários como esse. Então vamos lá para o vídeo que está bem legal, sem mais enrolação, sem mais delongas. E aqui o mês de agosto se encerrou com alta no Ibovespa, então a gente vê aí que Ibov fecha agosto em alta de 6,16% na contramão do exterior porque o S&P 500 caiu 3,97% no mês de agosto. E aqui o Ibov 11, que é o ETF que replica as ações de dividendos, o IDIV, o índice de dividendos, a gente vê aí que o IDIV nos últimos 30 dias, no último mês, subiu 4,11%. E aqui então já vindo para a primeira ação, a primeira ação dessa lista aqui é uma ação que em 2021 anunciou JCP e dividendo no mês de setembro de 2021, anunciou lá no final de setembro e pagou ali uma semana depois, já no início de outubro. E é uma ação que historicamente faz esses pagamentos dessa maneira, com anúncios em março, junho, setembro e dezembro e essa ação é a ação da B3, da própria Bolsa de Valores. A B3 que no segundo trimestre de 2022, ela apresentou aí uma queda no lucro líquido recorrente, né? Então ali a gente vê que esse lucro líquido recorrente caiu aí, menos, caiu, né? 0,8%. E claro, se a gente for observar aqui, a receita total caiu 7,1%, então na comparação aí também anual. E aqui vendo alguns indicadores da B3, eu não espero grandes pagamentos de dividendos da B3, porque, na verdade, se a gente for observar, né? Ela teve uma queda no lucro líquido, ela teve uma queda na receita total e a liquidez corrente aí da B3 está em 1,57%. Então é uma boa liquidez corrente, é uma liquidez corrente saudável para pagamento aí das despesas de curto prazo, né? Mas, geralmente, as empresas, quando elas soltam dividendos maiores, elas costumam ter uma liquidez corrente maior. Mas, ainda assim, a B3, ela está vivendo um cenário desafiador, né? Aumento de taxa de juros fez muita gente sair da renda variável, ir para a renda fixa. Então a B3, ela passa por um momento aí mais desafiador, o que é normal, mas ela continua tendo bons fundamentos, sendo uma empresa saudável. Ela negocia aí com um PERI de 16, um EV EBITDA de 10 vezes, então não é nenhuma pechincha, mas é uma empresa bem interessante, sim, que, mesmo nesse cenário, pagou aí quase 6% de dividendos nos últimos 12 meses. Uma empresa que gera muito caixa, né? Que tem excelentes margens. Então, sem dúvida nenhuma, a IB3 deve anunciar um pagamento agora em setembro, como sempre faz, né? Um pagamento aí de JCP e de dividendos. Não deve ser um pagamento muito gordo, não, na minha visão, por conta desse cenário, mas deve fazer esse pagamento. E a segunda ação aqui de dividendos, que eu estou mostrando aqui no vídeo de hoje, que já anunciou, na verdade, né, pagamento agora para setembro, é a do Banco do Brasil, a ação do Banco do Brasil, que é a minha preferida entre os bancos. Eu sei que por ser uma estatal, muitas pessoas torcem o nariz, mas eu, sinceramente, na minha estratégia pessoal, gosto bastante de Banco do Brasil. Um lucro líquido ajustado no segundo trimestre de 2022, histórico aí, né, lucro líquido de quase 8 bilhões de reais. E no primeiro semestre de 2022, já 14 bilhões e meio, quase, né? Então, isso fez com que o Banco do Brasil revisasse todas as suas estimativas aí para cima. Então, o Banco do Brasil, realmente, com o ano de 2022, excelente. E uma carteira de crédito que cresceu muito, já era gigantesca a carteira de crédito, cresceu mais ainda, chegou quase 920 bilhões. Então, o Banco do Brasil aí caminhando para ter uma carteira de crédito de 1 trilhão. E uma carteira de crédito com excelente qualidade, porque a gente pode observar aqui que o índice de inadimplência do Banco do Brasil, ele é abaixo aí da média do sistema financeiro nacional. Então, o Banco do Brasil é um grande parceiro do agronegócio, tem grande qualidade de crédito mesmo entre os clientes, pessoas físicas. Então, isso aí faz com que o Banco do Brasil tenha uma carteira de crédito grande, com excelente qualidade e com um índice de inadimplência baixo. E o Banco do Brasil, ele faz vários pagamentos durante o ano, né? O Banco do Brasil é quase como um fundo imobiliário, a gente pode dizer, porque o Banco do Brasil anuncia aí 7, 8 vezes por ano pagamentos aos acionistas, né? Fez agora um pagamento no mês de agosto muito bom para os acionistas e costuma fazer anúncios em setembro também. E, nesse caso, ela já fez esse anúncio, né? A gente vê aí JCP no dia 12 de setembro de 2022. Quem tiver ações do Banco do Brasil no dia 12 de setembro vai receber no dia 30 de setembro o valor de R$0,27 por ação. E a terceira aqui do vídeo é da Indústrias Home. Indústrias Home que atua num setor aí que, geralmente, as empresas desse setor industrial não pagam grandes dividendos, mas a Home, no geral, aí nos últimos anos faz bons pagamentos de dividendos. E a Indústrias Home é uma empresa aí que ela exporta bastante, ela até poderia ter uma diversificação geográfica ainda melhor. Então, a gente vê aí que no primeiro semestre de 2022, 78% das receitas são provenientes do Brasil, mas ela tem aí receitas na Europa, na América Latina, Estados Unidos, Ásia. A participação aí na Europa reduziu bastante, se a gente for ver, entre o primeiro semestre de 2021 e o primeiro semestre de 2022. Isso ocorre, claro, por conta da crise no continente europeu, obviamente. Mas é uma empresa aí, então, que tem uma boa diversificação, que tem parte das suas receitas aí dolarizadas. E, claro, ela teve até uma certa recuperação aí no lucro na comparação entre primeiro trimestre e segundo trimestre. Na comparação com o ano de 2021, os resultados estão vindo piores, com uma margem pior também. Mas é uma empresa, assim, bem interessante por conta dos dividendos e por conta dessa distribuição geográfica. A gente pode ver aqui que no ano de 2020, a Indústrias Home pagou aí um JCP, né, que foi aí no final de setembro. Em 2021, também no final de setembro, mas aí um pagamento aí de dividendos, né, de R$0,23 por ação. Então, a Indústrias Home, se a gente for ver, como eu estava falando, desde 2018, vem pagando bons dividendos aí. Claro que esses dividendos aí, a gente pode esperar uma certa queda nesses dividendos, porque, na verdade, como a gente viu, ela teve aí uma queda no lucro, né, na comparação com 2021. 2021 foi bem melhor do que 2022 está sendo para a Indústrias Home. Mas, na minha visão, continua, sim, sendo uma boa empresa e com bons fundamentos, atualmente aí com dividend yield na casa dos 7%. E a próxima ação aqui da lista é a ação do Banrisul, também é uma ação que eu gosto bastante, tenho vários vídeos aqui no canal. Banco do Estado do Rio Grande do Sul aí, que tem uma carteira de R$44 bilhões. Então, é uma ação que apresentou desvalorização, sim, nos últimos anos, mas é uma ação aí que demonstra, né, que a carteira de crédito do banco vem crescendo bastante. Então, aumento de quase 22% nos últimos 12 meses. E o Banrisul, ele tem uma participação também fundamental no agronegócio no Rio Grande do Sul. Então, tem uma excelente qualidade de carteira também, por ser uma estatal, né, então tem um vínculo ali com os servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Isso faz com que a qualidade de crédito seja muito boa e isso se reflete no índice de inadimplência. A gente pode ver aqui que o índice de inadimplência do Banrisul é de 1,8%. É ainda menor que o do Banco do Brasil. Então, o Banrisul tem, sim, uma excelente qualidade de crédito. E, claro, o lucro líquido, né, se a gente for observar aqui, há exemplo ali do que acontece com a indústria home, né, claro, de outro setor, mas eu digo, é uma situação parecida. Teve uma leve recuperação no segundo trimestre de 2022, né, melhorou em relação ao primeiro trimestre de 2022, mas, ainda assim, o ano de 2022 vem sendo bem mais fraco aí do que o ano de 2021. Isso se reflete quando a gente vê nessa comparação semestral aqui que o lucro líquido ajustado do Banrisul no primeiro semestre de 2021 tinha ficado na casa dos 560 milhões de reais e agora, no primeiro semestre de 2022, ficou em 391 milhões de reais. Então, houve uma queda, sim, brusca aí na rentabilidade, né, nessa comparação. Mas o Banrisul, por mais que ele tenha tido essa desvalorização aí nos últimos meses e queda no lucro, a gente pode observar que o Banrisul, para a renda passiva imediata, é muito bom. Ele faz pagamentos com recorrência durante o ano e pagamentos bons. E se a gente for observar o histórico aqui de pagamentos, né, no ano de 2021, no começo de setembro, o Banrisul anunciou um JCP e pagou no final de setembro, um JCP aí de 25 centavos por ação. Claro que pagamento passado não é garantia de pagamento futuro, mas, analisando o histórico, a gente vê aí que Banrisul costuma anunciar esse pagamento aí, por mais que seja um pagamento não tão grande, né, um pagamento menorzinho, mas costuma anunciar esse pagamento aí em setembro, né. Então, agora é esperar para ver se isso vai se repetir em 2022. E se a gente for ver aqui alguns indicadores do Banrisul, né, liquidez corrente de 4,2, então a empresa tem bastante dinheiro, né, encaixa, né. As margens aí, margem bruta muito boa, margem líquida já é menor, 8%, um ROE de 9%, ainda assim aceitável na minha visão, e um dividend yield de 10,4% nos últimos 12 meses, quase 11%. Então, o Banrisul, né, para a renda passiva, é sim bem interessante na minha visão. E a quinta ação aqui é uma ação que é de crescimento, que não tem tanto histórico na bolsa ainda, é uma ação que tem um IPO relativamente recente, mas que é bem interessante na minha visão, e por isso que eu sempre faço vídeos sobre a Blau Farmacêutica. A Blau Farmacêutica, ela, no ano passado, né, em 2021, lá no final de setembro, ela anunciou um pagamento de JCP para os acionistas, um pagamento magro ali, de 10 centavos por ação, fez o pagamento logo depois, na primeira semana de outubro, então resta a gente esperar para saber se isso vai se repetir. Mas a Blau aqui, ela é uma empresa mais para crescimento, não para dividendos. Então a gente vê aqui que a receita líquida dela cresceu, né, 17% na comparação com o primeiro trimestre de 2022, chegou em 365 milhões de reais, lucro bruto aí de 167 milhões, então crescimento de 3% na comparação trimestral, ebítida crescendo, lucro líquido crescendo, né, aumento de investimento em pesquisa e desenvolvimento, então a Blau realmente é uma empresa aí que vai pavimentando, né, o seu crescimento para o futuro. E por que eu acho o caso da Blau bem interessante? Porque ela atua num mercado aí que é altamente regulado, que tem barreiras, né, concorrenciais, então não é qualquer um que consegue abrir aí uma indústria farmacêutica, né, é uma empresa que tem diversificação, então ela tem vários campos de atuação, e uma empresa também que também tem diversificação geográfica, ela é uma multinacional, ela tem atuação em outros países, inclusive nos Estados Unidos, e ela atua aí no segmento institucional, ela tem como clientes hospitais e clínicas, tanto públicos, né, quanto privados, e é uma empresa que mesmo sendo de crescimento ali, ela pagou um dividendozinho ali de 2% nos últimos 12 meses, tem um PL de 18, o que é normal para esse setor, né, ser um pouco mais esticado, mas aí um pouco abaixo do que vinha antes, né, sendo negociado, e é uma empresa que, ela tem reinvestido os lucros, né, ela tem feito muitos investimentos, e mesmo assim, ela é uma empresa que tem uma dívida líquida pelo EBITDA negativa, a gente vê a dívida líquida ali em menos 1,1 vezes, o que demonstra que a companhia tem mais dinheiro em caixa do que dívida, então mesmo estando numa fase de expansão, ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida, e a liquidez corrente está em 4,3, então uma liquidez corrente bem forte, que mostra como a empresa tem uma posição de caixa forte, e se a gente for observar aqui as margens da companhia, margens muito boas, né, que mostram justamente esse pricing power, essa possibilidade, né, de impor os seus preços no mercado, muito por conta de ser bem posicionada num mercado que é altamente regulado, um ROI também muito bom, então é uma companhia que para crescimento, para o futuro eu acho bem interessante aí para estudo, então por isso que eu acompanho de perto o caso da Blau. E a última empresa aqui é a Movida, que também é uma empresa de crescimento, mas que pagou excelentes dividendos nos últimos 12 meses, a Movida aqui, a gente pode observar que no ano de 2019, no final de setembro ela anunciou um pagamento de JCP, e no final de setembro de 2021 também anunciou um pagamento de JCP, dois pagamentos magros, é verdade, mas ela tem esse histórico aí, então provavelmente ela repita isso em 2022. E se a gente for observar, como eu falei nos últimos 12 meses, a Movida, ela pagou quase 10% de dividend yield, mas eu não acredito muito na manutenção desse patamar de dividend yield, acredito que isso deva reduzir um pouco, porque a gente pode observar que essa liquidez corrente da companhia está em 1,8, então uma liquidez corrente boa, empresa saudável, mas que provavelmente não vai pagar dividendo tão alto assim como pagou nos últimos meses. A gente tem que levar em consideração que a Movida é uma empresa que tem uma alavancagem considerável, a gente pode ver ali que o dívida líquida pelo EBITDA está acima de 3 vezes, isso mostra como a Movida tem realmente uma dívida considerável, e a Movida, com essa taxa de juros alta, isso faz com que todas essas empresas que têm uma alavancagem considerável, com que elas sofram, porque, na verdade, esse resultado operacional da companhia vai sendo comido pelas despesas financeiras que aumentaram nos últimos meses. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que a Movida vem demonstrando excelentes resultados, mesmo dentro desse cenário mais desafiador, com uma alavancagem considerável. Então o que a gente tem que ver é o seguinte, quando a taxa de juros começar a cair, eu acredito, eu pessoalmente acredito que a Movida deva melhorar os seus resultados. E quando eu falo assim, até parece que a Movida está com resultados ruins, mas não, ela vem cada vez com resultados melhores, mesmo dentro desse cenário. Então a gente vê aí receita líquida aumentando, EBITDA também aumentando, a receita líquida dos seminovos de aluguel aumentando, no caso, essa roxinha aqui é das vendas de seminovos, também aumentando receita líquida, ticket médio aumentando. Ali a gente pode observar a comparação entre o retorno e o custo de dívida. Então a gente vê que realmente a companhia está alocando de forma eficiente o seu capital. Então o que eu observo aqui da Movida? Que ela mesmo nesse cenário desafiador, em que o resultado operacional vai sendo comido pelas despesas financeiras, mesmo assim ela vem apresentando resultados cada vez melhores. Então quando essa taxa de juros cair e a alavancagem da Movida começar a reduzir, com certeza a Movida deve ter resultados melhores. E isso obviamente deve se refletir também em dividendos para o futuro. Então esses próximos pagamentos aí da Movida no curto prazo, eu acredito que não devam ser tão altos, mas no futuro com essa redução da taxa de juros, redução da alavancagem, melhora ainda mais do resultado operacional, provavelmente Movida deva pagar dividendos bons. Então pessoal, quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Eu quero dizer que eu aprendo muito com vocês nos comentários, então deixem comentários, fiquem à vontade para comentar aí. Eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal. Um forte abraço a todos e até a próxima!